A vacina da febre amarela deve ser tomada apenas para as pessoas que vão viajar para as áreas endêmicas, áreas de risco onde tem a doença febre amarela. Aqui no nosso município de Santos, nós não temos a doença até o momento, então nós não precisamos tomar a vacina contra a febre amarela. Crianças abaixo de 6 meses, idosos a partir de 60 anos, gestantes, tem pessoas também que têm imunidade baixa, não devem tomar a vacina de febre amarela, a não ser que tenha realmente uma declaração médica. O que me motivou a tomar a vacina foi principalmente a segurança dela, a saúde dela em primeiro lugar, porque nós frequentamos bastante a região de Campinas, a gente resolveu se antecipar e está protegendo ela e a família.